E agora vamos falar de frio, né? Vamos, vamos pra serra, onde tá fazendo o frio mais intenso e onde os nossos colegas também estão acompanhando, né? O Alexandre vai voltar a conversar com a gente, porque o pessoal pegou neve, pegou temperaturas aí, menos 9 graus, Polito, já pensou? Pra quem gosta é prato cheio. É frio demais, solzinho tá aparecendo na serra, só que o ventinho também tá forte, né, Alexandre? O Alexandre tá aqui, ó, se segurando aí, né? Conta pra gente, Polito, antes comentou com você a respeito do making of, como é que é aí o dia a dia, né? Conta como é que foi a noite de vocês, o que vocês fazem aí pra conseguir encarar esse frio forte aí, hein? Muito café, o que o pessoal anda fazendo aí pra conseguir aguentar, hein, Alexandre? Vanessa. Exatamente, olha, só pra vocês terem uma ideia, a gente fica aqui na frente de uma lanchonete até, porque na hora dos intervalos, entre uma entrada e outra ao vivo, né, até porque a gente também tá entrando pra todo o Brasil, pelo Jornal da Record, no JR 24 Horas, no Fala Brasil, em outros telejornais também de São Paulo, Paraná, porque todo mundo quer saber da neve aqui em Santa Catarina, principalmente, claro, na Serra Catarinense. Então a gente fica sempre aqui já pertinho de uma lanchonete, pra gente poder tomar um cafezinho também. O nosso carro fica aqui do lado, a gente tem aqui todo o equipamento, né? Será que dá pra mostrar? Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui? Porque aqui, olha só, tem uma curiosidade pro pessoal de casa, eu sei que vai variar um pouquinho a luz aqui, mas a gente tá ao vivo, então vamos mostrar. Que o ao vivo que a gente faz é através desse equipamentozinho aqui, ó. Então a gente carrega esse equipamento, que é o Mushlink, pra tudo quanto é lugar que a gente vai. Exatamente, então, de qualquer lugar, onde a gente possa ter a internet, né, a gente consegue, então, entrar ao vivo com vocês e também pra qualquer outro lugar do Brasil. A gente tá com o banquinho pra dar apoio também pra gente, o nosso outro celular tá aqui, tem uma régua ali pra gente poder carregar o celular, porque a gente usa direto também, né, usa bastante. Agora, nós estamos também hospedados aqui num chalé muito bacana, que fica aqui mesmo na cidade de Urubici. Mas sabe qual é o maior problema que a gente teve ontem, por exemplo? Porque durante o dia inteiro a gente ficou trabalhando, né? Ficamos fazendo vivo, fazendo reportagens também, pra abastecer os nossos telejornais. Agora, quando chegou a noite e nós fomos pra, pro nosso chalé, né, porque a gente tá em dois chalés lá separados, o frio tava tão cortante que vocês imaginem pra gente tomar banho. Era terrível. Foi terrível pra equipe inteira. A gente tinha que tomar coragem pra poder tirar roupa e poder entrar no chuveiro. Porque, olha, realmente, a sensação térmica, pra vocês terem ideia, era de menos quinze graus. Então, pensa nessa, nessa, nesse frio cortante que a gente passou aqui, mas faz parte do trabalho, né? Faz parte de tudo aquilo que a gente tá fazendo aqui. A gente faz, claro, com muito carinho também, pra poder levar essas informações, as imagens, tudo, pra todo o Brasil e, principalmente, aqui pra Santa Catarina. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse, é correr de um lado pro outro pra poder buscar os locais, né? Porque a gente não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a gente tá constantemente monitorando, né, com o meteorologista, com o pessoal da produção, na redação, todo mundo abastecendo a gente de informações o tempo inteiro, sempre também atualizando, né, as temperaturas, as imagens que vêm chegando de todas as partes aqui de Santa Catarina, onde a neve também acabou caindo. Então, é um trabalho bastante complexo, é complicado, mas a gente dá conta, né? A gente vai seguindo. E vocês aí no estúdio sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que é esse tipo de trabalho. Exatamente. Não à toa os países lá pro Hemisfério Norte, tem calefação, você faz, é que é quentinho, né? Tá esquentando, tem caldeira, enfim, outras alternativas, o gás. O Alexandre mostrou, Vanessa, olha, eu vou te contar uma coisa engraçada, pra você também que tá com a gente. Olha, esse aqui é o nosso equipamento de transmissão. Uma caixinha... Pequenininha assim, né? Desse tamanho, se a gente voltar 15, vai, 10 anos, não precisa ser tão rigoroso, 10 anos do tempo, ô, Alexandre, tinha que ir com caminhão de transmissão, aponta a antena, vamos rebater o sinal, os técnicos quebrando a cabeça, joga uma antena mais alta pra encontrar a torre, porque senão não vai fechar, é cabo pra todo lado. Hoje em dia, um negocinho desse tamanho faz tudo isso. É muito incrível, né? É inacreditável. É muito incrível. Daqui a pouquinho, o Alexandre volta pra trazer mais informações, e agora o importante é que eles tomaram banho. Enfrentaram o frio? Eu fiquei pensando que ele iria falar, olha, na hora do banho, por isso que ele iria falar, não tive coragem. Valeu, Alexandre, isso aí. Mas nós tomamos, hein? Nós tomamos. Brincadeira, viu? Ai, meu Deus. A gente tem que rir, né? A gente ri porque a gente tá aqui, né, Polito? Mas o pessoal sofre. Pois é, muito bom poder trabalhar assim, porque antes de sermos colegas, somos amigos. A gente brinca aqui e gosta de fazer você participar, e a gente também gosta de participar da sua rotina, e isso que é muito legal. É isso aí. Tchau, tchau, tchau. E aí